Hoje eu vim Primeiro achei Zé Fuleiro Que me falou de doença Que a sorte nunca lhe chega Que está sem amor e sem dinheiro Perguntou se eu não dispunha De algum que pudesse dar Puxei então da viola Cantei um samba pra ele Foi um samba sincopado Que zombou do seu azar Hoje eu vim, minha amiga Andar contigo no espaço Tentar fazer em teus braços Um samba de amor Tentar fazer em teus braços 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 Morre mais um amor num coração vulgar Deixa desilusão a quem não sabe amar E quem não sabe amar há de sofrer Porque não poderá compreender Que o amor que morre é uma ilusão E uma ilusão deve morrer Que o amor que morre é uma ilusão E uma ilusão deve morrer Um verdadeiro amor nunca fenece E pouca gente ainda o conhece Meu bem, se o teu amor morrer...